Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, é lembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 2007. E você vai se surpreender com a quantidade de famosos conhecidos realmente em todo o Brasil que faleceram nesse ano de 2007. Você vai se surpreender. E você que assistiu o vídeo de retrospectiva de 2006 e deixou a sua cidade, seu recadinho, no finalzinho do vídeo tem alô pra você. A dica é, deixe sempre a sua cidade. Um abraço e vamos começar com essa grande atriz que foi Irma Álvarez. Ela nasceu em Saliquelo, Província, Buenos Aires, na Argentina, em 21 de novembro de 1933. Faleceu no Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 2007. Tris, Argentina naturalizada brasileira. Fez bastante sucesso, principalmente no cinema, participando de grandes sucessos como o Terra em Transe, O Homem Nu, A Noite do Meu Bem, Aguenta Coração. E na TV, ela começou em 1973 em Carinhoso e também Semideus. Trabalhou sem lenço e sem documento, Siranda Serandia, Pai Herói, Explode Coração. E seu último trabalho foi fazendo A Mulher Barbada em Caça Talentos. Ela faleceu dia 8 de janeiro de 2007, aos 73 anos de idade, vitimada pelo câncer no pulmão. Querida atriz, vamos relembrar do inesquecível cantor Francisco Petrônio. Seu nome artístico, Francisco Petrônio, nasceu em São Paulo em 8 de novembro de 1923. Faleceu em São Paulo em 19 de janeiro de 2007. Foi um cantor realmente de grande sucesso, de uma discografia maravilhosa. Ficou conhecido como o Rei do Baile da Saudade. Com 46 anos de carreira, gravou 750 músicas e teve lançado 55 discos e CDs. Ele faleceu em São Paulo no dia 19 de janeiro de 2007, aos 83 anos de idade, vítima de complicações de uma infecção abdominal. E foi sepultado no cemitério do Araçá. Lembrando a querida atriz Wanda Cosmo. Wanda Nerina Luizzi. Ela nasceu em Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, em 5 de julho de 1930. E faleceu no Rio de Janeiro em 27 de janeiro de 2007. Ela foi diretora de TV e cinema, foi produtora cinematográfica, teve um grande sucesso. Ela começou em 1958 em David Copperfield. Vou colocar apenas alguns dos seus trabalhos, hein? Vamos colocar aqui o Pigma Leão 70, o Bem Amado, Saramandaia, Roque Santeiro, né? Que ela fez a sogra do senhorzinho Malta, foi um papel marcante de sua carreira. Os Trapalhões, Ilha das Bruxas. Seu último trabalho foi em Tereza Batista, em 1992. Wanda Cosmo faleceu no Rio de Janeiro no dia 27 de janeiro de 2007. Aos 76 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão com metástase. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos falar do maestro Pedrinho Matar. Muito conhecido, né? Foi um pianista excepcional. Pedro Matar, nasceu em São Paulo em 19 de agosto de 1936. E faleceu em Santos em 7 de fevereiro de 2007. Foi um grande pianista brasileiro. Ele chegou a apresentar grama pianíssimo na Rede Vida de TV. Pedrinho Matar era tio do ator Maurício Matar, né? E faleceu de infarto fulminante em Santos aos 70 anos de idade. E ele foi sepultado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Vamos lembrar do cineasta Carlos Coimbra. Ele, nascido em Campinas em 13 de agosto de 1927, faleceu em São Paulo em 14 de fevereiro de 2007. Foi um cineasta, ator, roteirista e produtor de cinema. Ele, entre os seus clássicos no cinema nacional, estão A Morte Comando, um Cangaço, Lampião, o Rei do Cangaço, Cangaceiros de Lampião, Corisco, o Diabo Loiro, que é um filme que eu adoro, Irassema, a Virgem dos Lábios de Mel, entre tantos outros. Ele faleceu aos 79 anos de idade na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, onde estava internado. Grande cineasta brasileiro. Vamos lembrar do contrabaixista Luiz Chaves, membro do Zimbo Trio. Luiz Chaves Oliveira da Paz, assina em Belém, Estado do Pará, em 27 de agosto de 1931. Ele faleceu em São Paulo em 22 de fevereiro de 2007. Trabalhou com músicos, o próprio Pedrinho Atar, que nós citamos, o John Alf, o Mosse Peixoto, entre outros. Ele faleceu em 75 anos de idade, em polícia múltipla dos órgãos e parada cardíaca. E foi sepultado no cemitério que morreu ao Parque de Embu das Artes, Grande São Paulo. Grande músico. Vamos lembrar da atriz Sônia Oiticica, que nós planejamos agora recentemente. Sônia Oiticica, nascida no Rio Largo, Alagoas, em 19 de dezembro de 1918. E faleceu em São Paulo em 26 de fevereiro de 2007. Ela começou em 1953, no Grande Teatro Tupi. Passou por Redenção, Cavalo de Aço, Gabriela, Ninho da Serpente e seu último trabalho em 1985, em Jogo do Amor. Sônia Oiticica faleceu aos 88 anos de idade, no Hospital Regional Sul de Santo Amaro. Ela estava internada desde o dia 16 de fevereiro devido a fratura no colo do fêmur, provocada por uma queda ocorrida na casa de sua filha, Eleonora, onde Sônia estava morando. Finalmente, uma infecção generalizada, veio causar falência múltipla dos órgãos. Ela foi cremada no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Vamos lembrar do ator e comediante Carvalhinho. Fantástico ator. Rodolfo da Rocha Carvalho. Mas foi como Carvalhinho que ficou conhecido. Nascido na capital de Pernambuco, Recife, em 24 de maio de 1927. Faleceu no Rio de Janeiro em 1º de março de 2007. Foi ator e humorista brasileiro. Teve várias participações no cinema, em novelas. Ele participou de Deus nos Acuda, Agosto, Torre de Babel. Ele trabalhou em Deus nos Acuda, Agosto, Torre de Babel, Da Cor do Pecado, Alma Gêmea, Grandes Humorísticos, Tomei-me de Graça, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo e também o Balança Mas Não Cai, que nós não podíamos esquecer. Carvalhinho faleceu em 79 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Segundo a família, o ator já sofria de problemas cardíacos. Carvalhinho sentiu-se mal enquanto jantava em sua casa. Foi levado de emergência para a clínica Tijucó, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Mas infelizmente, o falecimento foi inevitável. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar também de outra grande atriz e também humorista que foi Nair Belo, querida. Nair Belo Souza Francisco, nascido em São Paulo em 28 de abril de 1931. Faleceu em 17 de abril de 2007. Foi também a sua carreira marcada por sempre pela comédia, divertidíssima. Começou em 1958, em anos de ternura. Participou de Vejão Maravilha, Dona Santa, o Bronco, foi grande sucesso. A Escolinha do Golias, o Especial Romeu e Julieta. Sai de Baixo, Malhação, Zorra Total, Uga Uga. O último trabalho foi em Bang Bang em 2005. Em 11 de novembro de 2006, Nair estava no Salão de Beleza, perto de sua casa, quando passou mal e desmaiou. A equipe de resgate realizou massagem cardíaca para reanimá-la e levou para a Santa Casa de São Paulo. De lá, Nair foi transferida para o Cital Ciro Libanês. Nair recuperou-se na UTI e entrou em reabilitação na Unidade de Cuidados Semitensivos. No final de março, a atriz apresentou um quadro de arritmia cardíaca e teve que voltar à UTI. Nair Belo faleceu no dia 17 de abril de 2007, na capital paulista, devido à falência múltipla dos órgãos. O velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi se apontado no cemitério do Araçá. Grande Nair. Vamos também relembrar agora da querida cantora Carmen Costa. Carmelita Madriaga. Ela é nascida em Trajano de Moraes, no estado do Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1920. E faleceu no Rio de Janeiro em 25 de abril de 2007. Foi uma grande cantora. Olha uma curiosidade, que ela chegou a trabalhar como empregada doméstica na casa do grande cantor, o rei da voz, Francisco Alves. Uma dessas festas realizadas pelo cantor, para convidados, entre ele e Carmen Miranda, ele incentivou ela a cantar para os convidados. Carmen Miranda gostou e incentivou a carreira de Carmen Costa. Fez dupla com o Henricão, ganhou o Brasil realmente. Uma grande sambista, déprete de samba-canção, de marchinhas de carnaval, importante para a nossa música. Participou da inauguração da Rádio Nacional. Ela faleceu no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, aos 86 anos de idade. Depois de alguns dias internada, teve insuficiência renal e parada cardíaca, às 6 horas do dia 25 de abril de 2007. Grande nome da nossa música. Vamos homenagear agora o ator Serafim Gonzalez. Nascida em Sertãozinho, no interior de São Paulo, em 19 de maio de 1934. E faleceu em Santos, litoral de São Paulo, em 29 de abril de 2007. Um ator e escultor brasileiro. Vamos destacar aqui alguns de seus trabalhos. Ele começou em 1967, em Sublime Amor. Participou da primeira versão de Mulheres de Areia. Participou de Ovelha Negra, A Viagem, Roda de Fogo, Ninho da Serpente, A História de Ana Raiz Adrovãos, Rainha da Sucata, Felicidade. A segunda versão de Mulheres de Areia. Dona Flor e seus dois maridos. Chiquinha Gonzaga. Chiquititas foi um grande sucesso. Pícara Sonhadora, Marisol, Mulheres Apaixonadas. Belíssimo. E seu último trabalho foi no SBT Cristal, lá de 2006. Ele faleceu de insuficiência respiratória no dia 29 de abril de 2007, aos 72 anos de idade. Vamos falar do ator Carlos Alberto. Carlos Alberto Soares. Nasceu em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, em 11 de junho de 1925. Faleceu no Rio de Janeiro, em 6 de maio de 2007. Ele começou em 1958, no Teatro de Equipe Tupi. Participou de O Rei dos Ciganos, Pai Herói, Dona Beija, Cananga do Japão, Chica da Silva, Mandacaru, Os Maias. E seu último trabalho foi em Chocolate com Pimenta. No final de 2006, ele teve o diagnóstico de câncer. Já estava avançado. Que tiraria sua vida em maio de 2007. O ator preferiu que seu falecimento fosse divulgado apenas um mês depois, coroando a descrição que marcou a sua vida. Grande ator. Fez papéis marcantes como coronel. Vamos falar desse político que, particularmente, eu achava ele um gênio. Infelizmente, muitos não acreditavam nele. Você sabe que eu não gosto muito de fazer homenagens a políticos. Mas tem alguns que é impossível não fazer a homenagem. Existem alguns ainda que vale a pena ser homenageados. Como é o caso de Enéas Carneiro. Enéas Ferreira Carneiro. Nascido no Rio Branco, a capital do estado do Acre. Em 5 de novembro de 1938. Faleceu no Rio de Janeiro em 6 de maio de 2007. Ele ficou conhecido e considerado o maior ícone conservadorismo nacionalista do Brasil. Ele fundou o PRONA. Depois, passou para o PR. Foi o deputado federal mais votado da sua época. Em 6 de maio de 2007, Enéas Carneiro faleceu em 68 anos de idade. Em sua casa, vitimada por lucemia, pode ter desistido do tratamento quimioterápico. E abandonado o hospital onde era tratado. O hospital samaritano. Seu corpo velado no Memorial do Carmo, no cemitério do Caju e cremado. No crematório da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Vamos falar de um dos grandes diretores da nossa TV. Foi Erval Rossano. Erval de Abreu Paz, nascido em Campos dos Goitacazes, em 23 de abril de 1935. Faleceu em São Paulo em 9 de maio de 2007. Foi um ator e grande diretor da TV brasileira. Ele dirigiu, vou dizer apenas alguns, Pique Malião, 70, Três Marias, Padre Cícero, Gata Comeu, Dona Beija, Bambolê e Era Uma Vez. E também, se hoje um trabalho, foi cristal no SBT. Erval Rossano faleceu enquanto dormia, aos 72 anos de idade. E foi cremado no crematório da Vila Alpina, em São Paulo. Um dos maiores diretores da nossa TV. Vamos relembrar a querida cantora Mari Neis. Ah, foi fantástica. Inês Caetano de Oliveira. Nascida em São Vicente Ferre, no estado de Pernambuco. Em 15 de novembro de 1934. Faleceu em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 14 de maio de 2007. Ela ficou conhecida como Rainha do Chachado. Ela foi casada com o grande Abdias dos Oito Baixos, dos maiores representantes da nossa música. Grande produtor, um grande maestro. Mari Neis faleceu em 14 de maio de 2007, aos 71 anos. Após sete dias em coma, na UTI, Real Hospital Português da Beneficiência, em Recife. Em decorrência de complicações de um AVC isquêmico. O corpo da cantora foi sepultado no cemitério Campo Santo, em Parque da Paz, em Campina Grande, na Paraíba. Os grandes nomes da nossa música nordestina de raiz. Nossa querida Mari Neis. Chegou a vez do radialista Afonso Soares. Afonso Gonçalves Soares, nascido no Rio de Janeiro, em 11 de setembro de 1923. Reflexão do Rio de Janeiro, em 27 de maio de 2007. Com um radialista e jornalista brasileiro. Já seu primeiro grande destaque foi a cobertura da Copa do Mundo de 50, sediada no Brasil. E atuando desde então em todas as Copas, até o ano de 1990, na Itália. Ele trabalhou nas Rádios Globo, Tupi, entre outros. Ele aposentou-se no fim dos anos 90. E faleceu em Sepetiba, zona oeste do Rio. No dia 27 de maio de 2007, aos 83 anos de idade. Vítima de um infarto enquanto dormia. Grande radialista esportivo também, Afonso Soares. Durval Ferreira. Foi compositor, violonista, arranjador. Acompanhou a cantora Lênia Andrade, a que nós perdemos agora há pouquíssimo tempo. Ficou com Sérgio Mendes no grande concerto do Carnegie Hall. Fez parte do conjunto do Ed Lincoln. Ele faleceu no dia 17 de junho de 2007, aos 72 anos de idade. Vítima de um câncer. Vamos falar de uma das maiores cantoras de todos os tempos, a voz cristal, queridíssima Núbia Lafayette. Denilde Araújo Alves da Costa. Conhecida pelo nome artístico de Núbia Lafayette. Nasceu em Iaçu no dia 21 de janeiro de 1937. Faleceu em Niterói em 18 de junho de 2007. Grande cantora brasileira. Entre seus maiores sucessos, claro, Lama, Fracasso, Devolvi, Casa e Comida. Mas ela regravou os grandes sucessos da sua época. Maiores boleros de uma voz perfeita. Núbia sofreu um AVC morrádico no dia 10 de março de 2007. Tendo ficado internada por 10 dias, no dia 25 de maio, voltou a ser internada no Hospital das Clínicas de Niterói, devido a complicações do AVC. Ela faleceu aos 70 anos de idade. Nossa querida Núbia Lafayette. Vamos falar do jornalista Júlio Lerner. Ele é nascido em São Paulo em 7 de agosto de 1939. E faleceu em São Paulo em 30 de junho de 2007. Participou da criação da TV Cultura. Presentou programas como o Vox Pública, um grande programa lendário, né? Ele teve vários cargos de chefia dentro da emissora. Ele faleceu no dia 30 de junho de 2007, aos 67 anos de idade, em São Paulo. Luíscia Magna, grande atriz. Nascida Alcina Magna Tetenberg. Faleceu em Guacho Pé, no estado de Minas Gerais, em 22 de fevereiro de 1909. Faleceu no Rio de Janeiro em 3 de julho de 2007. Ela começou em Histórias da Tia Letícia, de 1952. Participou de Véu de Noiva, a primeira versão de Selva de Pedra, Feijão e o Sonho, Planeta dos Homens, Baerói, Água Viva, Vivo Gordo, Campalacho, Roque Santeiro, dela fez a Siana, você deve lembrar bem. Mandala, Feira Radical, Que Rei Sou Eu, Aiana Sucata. Passou muitos dos trabalhos. Passou pelo Zorra Total, Grande Família, Cubana Khan. E seu último trabalho foi Cobras e Lagartos, de 2006. Ela faleceu aos 98 anos de idade e falência cardíaca, em 3 de julho de 2007. Grande nome da TV. Vamos falar do jovem jogador alemão, Carlos Adriano de Jesus Soares. Mas foi como alemão que ficou conhecido. Nasceu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1984. Faleceu em Nova Iguaçu, em 8 de julho de 2007. Ele atuava como atacante. Ele jogou pelo Curitiba, Kioto Saga, emprestado, e Okohama. E depois voltou para o Brasil e atuava pelo Palmeiras. Onde ele atuou apenas 3 partidas. Sofreu uma lesão no joelho, num jogo contra o Corinthians. Infelizmente, alemão faleceu no acidente de automóvel, na Via Light, em Nova Iguaçu. Quando voltava do aniversário de seu pai, em Mesquita. Com mais 8 pessoas no automóvel. Alemão, de apenas 23 anos de idade. Vamos agora homenagear a atriz Yolanda Cardoso. Yolanda Cardoso da Silva, nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1928. E faleceu no Rio de Janeiro, em 10 de julho de 2007. Uma grande atriz brasileira. Vamos relembrar aqui alguns de seus papéis marcantes. Ela começou em 1967, em Anastácia, Mulheres em Destino. Passou pelas Poupilas do Senhor Reitor, Abazu, Sheik de Ipanema, A Viagem, Profeta, Direito de Nascer, Que Rei Sou Eu, Sai De Baixo. E seu último trabalho foi em Mulheres Apaixonadas, em 2003. A partir de 2001, Yolanda passou a morar no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá. E faleceu de pneumonia e infecção generalizada no Hospital Municipal Álvaro Ramos, no Rio de Janeiro. E foi se apudada no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela tinha 78 anos de idade. Eleu Salvador, grande dublador, ator, compositor. Eleu Salvador Selbach, nasceu em Triunfo, no Rio Grande do Sul, em 4 de agosto de 1932. Ele faleceu em São Paulo, em 10 de agosto de 2007. Muito conhecido por fazer o personagem Brown, o Christopher Lloyd, em De Volta para o Futuro. Considerado um dos grandes nomes da dublagem. Ele também foi compositor de grandes canções, como Da Sorte, interpretada por Elis Regina. Parabéns Gaúcho, em parceria com Dimas Costa. O povo de Jerônimo, um grande ator. Ele faleceu no dia 10 de agosto de 2007, aos 75 anos de idade. Ele foi cremado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Plácido Mané Nunes, criador do Troféu Imprensa. Foi por muitos anos jurado do programa Silvio Santos e do Troféu Imprensa. Ele é nascido em 19 de setembro de 1934. Faleceu em 10 de agosto de 2007, com o jornalista e o grande criador do Troféu Imprensa. Ele também foi diretor da revista São Paulo na TV. E uma curiosidade é que ele era muito bom em marketing. Ele enfrentava dificuldades financeiras e convidou com Silvio Santos a publicação de uma reportagem sobre a sua hipotética calvície. A edição trazia uma na capa, uma fotomontagem grotesca mesmo, de Silvio Santos careca. E como previsto, ambos preveram, esgotou rapidamente nas bancas. Ele faleceu aos 72 anos de idade. O grande Plácido Mané Nunes. Caion Gadia foi um radialista. Ele nasceu em Iumas, no estado de Goiás, em 23 de agosto de 1945. Faleceu em São Paulo em 29 de agosto de 2007. Foi um produtor de rádio e TV. Trabalhou como diretor musical das TVs Tupi e Difusora. Ocupou também a mesma função no SBT. Ele faleceu aos 62 anos de idade e falência múltipla dos órgãos. No hospital 9 de julho, onde estava internado para uma cirurgia no intestino. Grande radialista e produtor de TV. Vamos falar de uma das maiores vozes do planeta. Que foi Luciano Pavarotti. Ele que nasceu em Modena, na Itália, em 12 de outubro de 1935. E faleceu na sua terra natal em 6 de setembro de 2007. Ele formou os três tenores e fez o maior sucesso. Trabalhou, fez vários duetos de grande importância. Como com o André Bocelli, com o Frank Sinatra, com a Anastácia, com o Elos Amazotti, James Brown, Laura Pausini, Elton John, Brian Adams, Quinn. Ah, se eu for sentar aqui, são muitos. Monserrat Caballena, que foi um grande estouro. Durante a turnê de despedida, Pavarotti foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Em julho de 2006. O tenor lutou contra as complicações desse diagnóstico submetido a uma cirurgia abdominal de grande porte. E começou a fazer os planos para a retomada da sua turnê. No dia 6 de setembro de 2007, ele faleceu em Modena, na Itália, aos 71 anos de idade. Foi uma grande perda para a música clássica. Vamos falar da rainha das pegadinhas, Ruth Ronsi. Ruth Ronsi Costa, ela que era nascida em Fortaleza, a minha terra natal, capital do estado de Ceará, em 10 de fevereiro de 1927. Eu faleci em São Paulo em 7 de setembro de 2007. Foi atriz, radialista e humorista brasileira. Ela ficou realmente conhecida em suas passagens, fazendo as pegadinhas do SBT, do programa Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro. Mas ela também atuou na novela Esmeralda, do SBT, Show do Tom, da Record, Meu Cunhado, Dedéio Comando Maluco e, claro, A Praça é Nossa. Ela faleceu dia 7 de setembro de 2007, em São Paulo, aos 80 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. Ela estava internada no Hospital São Camilo para tratamento de uma infecção pulmonar. Grande nome do humor. Vamos falar também de um dos mais célebres jurados de todos os tempos, que foi o nosso querido Pedro de Lara. Pedro Ferreira dos Santos. Mas ficou conhecido como Pedro de Lara. Nasceu em Bom Conselho, no estado de Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1925. E faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 2007. Foi um ator comediante brasileiro. Realmente, ele ficou conhecido como o jurado carrasco do programa do Silvio e também do Chacrinha. Mas ele também participou de vários filmes. Na TV, ele começou no Buzino do Chacrinha, como jurado. Depois foi para o Show de Calouros, do Silvio. Participou no Bozo, fazendo o Salsifufu. Foi jurado também do Gente que Brilha. Participou do Coitado. Show do Ratinho também, jurado. Seu último trabalho foi Meu Cunhado, de 2004. Pedro de Lara faleceu no dia 13 de setembro de 2007, no Rio de Janeiro. Vítima de câncer de próstata. Ele tinha 82 anos de idade. Foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Mais precisamente, na terceira ordem do carro. Nós vamos contar mais dessa história, brevemente. Vamos falar do jogador de futebol, Bodinho. Nilton Coelho da Costa. Nascido em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 16 de julho de 1928. Faleceu em Porto Alegre, em 22 de setembro de 2007. Atuava como atacante. Começou no famoso Ibis, em 1943. Depois, Sampaio Correa, Flamengo, jogou pelo Nacional e o Internacional. E ainda teve passagem pela seleção brasileira, onde conquistou o campeonato pan-americano de 1956, na cidade do México. Onde marcou três gols em cinco partidas. Bodinho faleceu em 2007, aos 79 anos de idade. Vítima de hepatite. Grande nome do futebol. Vamos falar do queridíssimo ator, Castro Gonzaga. Lendário ator. Francisco de Paula Gonzaga. Nasceu em Cravinhos, no estado de São Paulo, em 28 de fevereiro, no dia do meu aniversário. Em 1918. E faleceu em Petrópolis, em 2 de outubro de 2007. Com ator e dublador brasileiro. Pai do também ator Reinaldo Gonzaga, ao qual mando um abraço. Vamos aqui a alguns trabalhos dele. Começou em 1956, em O Vento Levou. Participou de O Tempo e o Vento. Gabriela. Corrida do Ouro, também bem antes. Saramandaia. Ciranda de Pedra. Dona Beija. Chapadão do Bugre. Olha só alguns, hein? Rainha da Sucata. Pantanal. Tereza Batista. Tô pulando muito, hein? Ah, o Cravia Rosa. Chocolate com Pimenta. Da Cor do Pecado. O último trabalho foi em O Profeta, de 2006. Ele faleceu aos 89 anos de idade. E falência múltipla dos órgãos. Grande ator. Vamos falar da lenda do teatro e da TV. Paulo Altran. Paulo Paquete Altran. Nascido no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. E faleceu em São Paulo, em 12 de outubro de 2007. Fez grandes papéis, sem dúvida nenhuma, no teatro, no cinema e na TV. O seu grande destaque foi em Guerra dos Sexos. Mas antes disso, ele fez Gabriela Cravo Canela, Pai Herói, Os Imigrantes. Aí veio o grande sucesso, Guerra dos Sexos, ao lado da queridíssima Fernanda Montenegro. Depois, Sassari Cano, Ildo Furacão. Seu último trabalho foi em Um Só Coração, como ele mesmo, em 2004. E atuava frequentemente no teatro. Ele preferia o teatro do que a TV. Comecei aos 85 anos de idade. Depois de sofrer um enfisema pulmonar e complicações decorrentes do câncer. Ele foi cremado na Vila Alpina. Um dos maiores atores de todos os tempos. Vamos agora relembrar do grande cantor, infelizmente muita gente não lembra, que foi Francisco Egídio. Nascido em São Paulo em 17 de janeiro de 1927. E faleceu em São Paulo em 17 de outubro de 2007. Gravou vários discos de sucesso. Infelizmente faleceu no dia 17 de outubro de 2007, aos 80 anos de idade. Cantor Francisco Egídio. Helena Samara, grande dubladora. Seu nome de batismo, ela era Lia Kaine. Nascida em Belo Horizonte, em 19 de julho de 1933. Faleceu em São Paulo em 8 de novembro de 2007. Uma atriz e dubladora brasileira. Ela ficou bastante conhecida porque dublou Clotilde. Na do seriado Chaves, a Bruxa de 71. E outros personagens da atriz Angelines Fernandes, do Chaves. Na TV, ela começou no teledrama. Participou de conflito, a pequena órfã. E fez também a Vilma dos Flintstones, a Endora de A Feiticeira. Ela ficou muitos anos trabalhando na AIC São Paulo. Foi locutora da Rádio Mulher. Ela faleceu no dia 8 de novembro de 2007, aos 74 anos de idade. Vamos falar também de outro grande lendário, tanto do humor, como também da dublagem. Que era o Borges de Barros. Fileto Borges de Barros. Nascido em Corumbá, no estado do Mato Grosso, em 27 de março de 1920. Faleceu em São Paulo em 12 de dezembro de 2007. Ficou conhecido como o Homem das Mil Caras e das Mil Vozes. Ele começou na Praça da Alegria, ao lado de Manoel de Nóbrega. Onde ele fazia O Mendigo Rico. Era fantástico. Ele também trabalhou em Ceará contra o 007. Eu adorava o Mendigo, que foi um programa seu. Jerônimo e seu trabalho final foi na Praça Nossa, de 87 até 2000. Ele era tão bom na dublagem, que virou verbo. Sua técnica de dublagem virou referência na área. Sempre que um dublador conseguia acertar uma sequência difícil, o profissional recebeu o elogio de que ele bordeou aquele trabalho. Olha a importância desse grande comediante e dublador. Borges de Barros faleceu no dia 12 de dezembro de 2007, aos 87 anos de idade. Vítima de uma parada cardíaca. Após cerca de 25 dias internado, por insuficiência renal. Um dos maiores nomes do humor e da dublagem. Márcio Montarroios. Nascido no Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1948. Faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 2007. Foi um músico brasileiro. Ele trabalhou com grandes nomes. Tom Jobim, Milton Nascimento, Ella Fitzgerald, Tara Volga, entre outros. No dia 19 de novembro de 2007, amigos do cantor, como Edu Lobo, Marcos Valle, Leila Pinheiro, Paulinho Trompete, Arthur Maia e Neymato Grosso. Fizeram um show batizado a Festa para o General. Uma mistura fina, para custear o tratamento de câncer de Márcio. Ele faleceu no dia 12 de dezembro de 2007, aos 59 anos de idade, em sua casa no Rio. Vitimado por um câncer no pulmão. Diagnosticado tardiamente, dois meses antes. Infelizmente, querido músico. Rian Gracie, um lutador de jiu-jitsu brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 14 de agosto de 1974. E faleceu em São Paulo, em 15 de dezembro de 2007. Inclusive, nós homenageamos, na última segunda-feira, o Carson Grace, em 2006. Ele faleceu com apenas 33 anos de idade. Realmente muito triste, muito jovem. Vamos lembrar do grande ator Norton Nascimento, que também partiu muito cedo. Ele, nascido em Belém, na capital do estado do Pará, em 4 de janeiro de 1962. Faleceu em São Paulo, em 21 de dezembro de 2007. Três grandes atuações. Começou em 81, em Os Imigrantes, Sem a Moça, Fera Ferida, O Fim do Mundo, Malhação, Sede Baixo, A Padroeira, Sítio do Picapá Amarelo. E seu último trabalho foi Maria Esperança, de 2007. Em dezembro de 2003, Norton Nascimento submeteu-se a um transplante de coração. Para corrigir uma neurisma na horta. E na manhã do dia 21 de dezembro de 2007, Norton faleceu aos 45 anos de idade. Em razão de falência cardíaca, por um quadro infeccioso pulmonar. Segundo o Hospital da Beneficência Portuguesa, Norton estava na Unidade de Terapia Intensiva UTI. Ele tinha apenas 45 anos de idade. Querido ator. Cláudio Camunguelo, Cláudio Lopes dos Santos, nascido no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1947, faleceu em 24 de dezembro. Foi um compositor e músico brasileiro. Ele faleceu aos 60 anos de idade. Foi parceiro de Zeca Pagodinho, Elza Soares, entre tantos outros. Vamos falar de Del Reeves. Foi um cantor da música country norte-americana. Ele faleceu aos 74 anos de idade devido ao enfisema pulmonar de Ano Novo de 2007, 1 de janeiro de 2007. Sérgio Gimenez, ator mexicano, tornou-se famoso pelo seu personagem El Gato no filme Los Caifanes. Seu último trabalho foi na novela La Ferme Mas Bela. Ele faleceu na cidade do México aos 69 anos de idade, no dia 2 de janeiro de 2007. Vamos falar do jogador de vôlei Lilico, Luiz Cláudio Alves Silva, nascido em Niterói, em 29 de setembro de 1976 e faleceu em São Paulo em 13 de janeiro de 2007. Ele atuou nas posições ponta e oposto. Ele foi internado no dia 30 de dezembro de 2006 na UTI da Santa Casa, em São Paulo, e não resistiu e faleceu no dia 13 de janeiro de 2007, em decorrência do AVC, com apenas 30 anos de idade. Vamos falar de Michael Decker, grande músico, era um saxofonista de jazz, ganhou 11 Grammys. Ele faleceu de complicações de leucemia na cidade de Nova York, no dia 13 de janeiro de 2007. Darlene Conley, atriz norte-americana de filmes como Os Últimos Durões e Naja. Ela faleceu no dia 14 de janeiro de 2007, com 72 anos de idade. Vamos falar de Eun Lee, que foi uma cantora sul-coreana. Infelizmente, ela tirou sua própria vida em 21 de janeiro de 2007, em sua casa, em Seoul, na Coreia do Sul. Ela tinha apenas 25 anos de idade. O ator Tyke Andrews ficou conhecido pelo seu papel, capitão Adam Grip, na série The Mood Squad. Ele faleceu de patologia cardíaca em sua casa, em Califórnia, aos 86 anos de idade. Margelina Deltrano, a mãe da Angelina Jolie. Olha, eu não conhecia. Ela fez o filme O Homem Que Amava as Mulheres. Ela faleceu em 56 anos de idade. Lee Bergeri, um ator de filmes como Dinastia, que faleceu aos 88 anos de idade, em 31 de janeiro de 2007. Billy Henderson, que foi um cantor do Soul americano. Ele faleceu vítima de complicações da diabetes em 2 de fevereiro de 2007, aos 67 anos de idade. Pedro Knaid, viúvo da cantora cubana Sarah Cruz, falecida no ano de 2003. Nós também homenageamos aqui no nosso canal. Ele faleceu dia 3 de fevereiro de 2007. Ele tinha sofrido um AVC em 2005 e faleceu com complicações relacionadas ao diabetes em 2007, aos 85 anos de idade. Lee Hunter, também um músico bastante conhecido. Ele padecia do diabetes e faleceu aos 79 anos de idade, no dia 2 de fevereiro de 2007. Grande músico. Vamos falar agora do jogador Bauer. José Carlos Bauer, nasceu em São Paulo em 21 de novembro de 1925. Faleceu em São Paulo em 4 de fevereiro de 2007. Ele jogou pelo São Paulo, Botafogo, Português e São Bento. Jogou pela seleção brasileira de 1949 a 1955. E treinou também vários times, como Juventus de São Paulo, Chivas, Guadalajara, do México, o Atlas também, Leixões, Atlantis, Milionários, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 4 de fevereiro de 2007, aos 81 anos de idade. Bárbara McNair, foi cantora e atriz, participou do Doide Sem Fim, a missão impossível. Ela faleceu aos 72 anos de idade, depois de uma batalha contra um cancro na garganta. Frank Lani, também grande cantor, um dos mais populares cantores norte-americanos do século XX. Ele faleceu em São Diego em 6 de fevereiro de 2007, aos 93 anos de idade. Jung Dabin, atriz sul-coreana, faleceu com apenas 26 anos de idade. Muito triste, infelizmente tirou sua própria vida. Peggy Gilbert, foi saxofonista e líder de banda de jazz norte-americana. Ela viveu até os 102 anos de idade, falecendo no dia 12 de fevereiro de 2007. Uma lenda da música. Atriz Janet Blair, ela faleceu aos 85 anos de idade, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia em Santa Mônica, na Califórnia. Bruce Bennett, na série de filmes Tarzan, Daniel Bond, entre outros. Ele faleceu no dia 24 de fevereiro de 2007, aos 100 anos de idade. Olha outro lendário. Billy Thorpe, um músculo inglês naturalizado australiano. Ele foi líder e cantor da banda de rock Billy Thorpe e The Aztecs, e os aztecas, né? Ele faleceu, infelizmente, de um ataque cardíaco em sua casa no dia 28 de fevereiro de 2007. Ele tinha 61 anos de idade. Lala Schneider, nasceu em Irati, no estado do Paraná, em 23 de abril de 1926, e faleceu em Curitiba em 28 de fevereiro de 2007. Olha também no dia do meu aniversário. Foi uma atriz brasileira conhecida como a primeira dama do teatro paranaense. Ela faleceu aos 80 anos de idade. Frederic John Irman, um ator britânico. Ele faleceu no dia 8 de março de 2007, aos 71 anos de idade. Brad Delpy, da banda de rock Boston. Ele faleceu no dia 9 de março de 2007, aos 55 anos de idade. John P. Ryan, foi um ator também de filmes como O Desejo de Matar 4, Comando Delta 2, Pego Lá Fora, que foi um clássico quando ele fez o diretor, que eu me lembro bastante. Faleceu no dia 20 de março de 2007, aos 70 anos de idade. Vítima de um derrame cerebral. Mark St. John, guitarrista do Kiss. Bem lendário. Ele foi o terceiro guitarrista oficial do Kiss, tendo substituído Vinnie Vincent e substituiu Ice Frehley. Ele faleceu no dia 5 de abril de 2007, aos 51 anos de idade. Perry Nelson, de filmes como James Bond, Cassino Royale, também Maria Maria, Climax, entre outros. Ele faleceu no dia 7 de abril de 2007, aos 89 anos de idade. Gordon Scott, também lendário Tarzan. Ele faleceu no dia 30 de abril de 2007, aos 80 anos de idade, em Baltimore, nos Estados Unidos. Izumi Sakai, uma cantora de J-pop do grupo Zard. Faleceu em Tóquio, com apenas 40 anos de idade. Ela foi diagnosticada com um cancro no colo do útero. Infelizmente, espalhou para os pulmões e ela veio a falecer com apenas 40 anos de idade. Richard Bell, músico também da The Band, ele faleceu no dia 15 de junho de 2007, em Toronto. Ele também faleceu com cancro, 61 anos de idade. Beverly Seuss, foi uma soprano norte-americana, cantoras de ópera, né? Ela faleceu em 78 anos de idade, em 2 de julho de 2007. Michael Serrantz, um ator também de Gaelas das Loucas 1, 2 e 3, ficou bastante conhecido por essa sequência de filmes. Faleceu aos 79 anos de idade, no dia 29 de julho de 2007. Lee Hasselwood, também foi grande cantor e produtor musical norte-americano. Ele faleceu no dia 4 de agosto de 2007, aos 78 anos de idade. Alice Gosley, também trabalhou na A Feiticeira, grande atriz. Papéis Marcantes, faleceu no dia 21 de setembro de 2007, aos 84 anos de idade. Louise Maxwell, também outra atriz, ela fez 14 filmes do 007. Também participou com Will Bryden, trabalhou em Grandes Nomes. Ela faleceu aos 80 anos de idade, no dia 29 de setembro de 2007. Deborah Kerr, ela trabalhou em O Rei e Eu, O Céu e a Testemunha, A Um Passo da Eternidade, entre tantos outros. Faleceu no dia 16 de outubro de 2007, aos 86 anos de idade. Robert Gould, também outro ator de vários filmes de humor fantásticos, como Corra que a Polícia Vem Aí, Os Fantasmas Se Divertem, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 30 de outubro de 2007, aos 73 anos de idade. Kevin Dubral, músico também, participou da banda de heavy metal Keith Hill. Infelizmente ele faleceu no dia 25 de novembro de 2007, aos 49 anos de idade. Nick Terny, músico, o ex-marido da Tina Turner. Ele faleceu no dia 12 de dezembro de 2007, aos 76 anos de idade, em sua casa em San Marcos, na Califórnia. E o Little Richard, que era muito amigo do seu, foi quem discursou em seu sepultamento. Dan Fogarbell, foi também um cantor. Faleceu aos 56 anos de idade, no dia 16 de dezembro de 2007. Jogador Kleber Luciano. Kleber Luciano Flolic, nascido em 13 de julho de 1976, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E faleceu com apenas 31 anos de idade, em Salvador, Bahia, no dia 20 de dezembro de 2007, vitimado por um acidente vascular cerebral AVC. Que triste, não é? Muito jovem jogador. Olay Cohen, foi um ator e diretor teatral brasileiro. E faleceu muito jovem, né? Aos 48 anos de idade. Desceu de um acidente automobilístico, quando seu veículo chocou-se com a carreta na rodovia Castelo Branco. Olha, muito jovem ainda, 48 anos de idade. Ele interpretou Padre Emilio, na novela As Pupilas do Senhor Reitor, no SBT. Triste história. Olha, e pra você que assistiu a nossa retrospectiva do ano de 2006, e foi logo nos primeiros momentos do vídeo, obrigado aí pelo carinho, você que nos acompanha. Quero mandar um abraço especial pra você. Kias Lima, obrigado aí pelas palavras de incentivo. A Tita Aragão, de Jaguaquara, na Bahia. Ela é natural do Rio de Janeiro, mas mora na Bahia. Também o Gilson Oliveira também, obrigado aí pelo carinho. Eduardo Silva, Eli Ferreira, obrigado. Estação das Flores, sempre com a gente. Kelly de Oliveira Feitosa, obrigado. Cláudia do Canal CR, de São Paulo. Antônio de Matos, de Jacarei, São Paulo. Valmiro Peonório, valeu garoto. Ana Carolina, na Isnas, obrigado, viu. Maria Barro, sempre com a sua lista. Janete Cisato Vital, o Edney Davi, a Meire Lazier, obrigado pelo carinho. Antônio Silva, lá de Félixlândia. Douglas De Vito, de Tabirito, Minas Gerais. Vitor Lucas, Jorge Tatsuta, lá do Japão, obrigado sempre com a gente. O Alexandre de Moraes, José Sebastião, obrigado a todos vocês pelo carinho. E esse foi o vídeo relembrando os famosos que faleceram no ano de 2007. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, seu canal de homenagens. Até lá.